Hoje vou falar da penteadeira mel Da Pelaio Móveis Os pés são de madeira maciça com parafusos fortes Ficam firmes Também estes com regulagem de altura As corrediças das gavetas são telescópicas De boa qualidade Os puxadores são metálicos estilo retrô A montagem utiliza o sistema Girofix que dá melhor acabamento A pintura tem acabamento em alto brilho As luminárias são de LEDs com acabamento dourado A espessura da chapa é boa A espessura da chapa é boa A gaveta maior tem esta colmeia para melhor organização Em minha opinião é um bom produto Eu recomendo Mais informações? Visite o site www.montadorjacor.com.br Tabela de preços, depoimentos de clientes, dicas de móveis e muito mais Telefólios 3251-1031 ou 964-381761 Tchau 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 Tchau